Dados os pontos, ponto A, menos 2, 4, ponto B, 3, 5, ponto C, 2, menos 1, ponto D, 2, 3, e o ponto O, 0, 0, vamos calcular B, 2, segmento BC, escalar segmento CA. A primeira coisa que eu vou fazer é organizar aqui o segmento BC, que vai ser o C menos B, né? Então, C menos B, no caso, 2, menos 3, menos 1, menos 1, menos 5, dá menos 6, beleza? Escalar, aí vou pegar agora o A menos C, menos 2, menos o 2, fica menos 4. 4 menos com menos 1, mais, né? Então, fica 4 mais 1, 5. Agora, eu vou fazer aqui essa multiplicação com 2. 2 vezes menos 1, dá menos 2. 2 vezes menos 6, dá menos 12. Escalar, menos 4 e 5, repito. Menos 2 vezes menos 4, dá 8. Menos 12 vezes 5, dá 60. Então, fica menos 60, né? Por causa do sinal negativo do 12. Então, fica 8 menos 60, dá menos 52. Essa é a letra B.